Naquela mesa E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma casa e um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá doendo em mim E a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto Uma mesa num canto, uma mesa no canto, um jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doida, uma mesa no canto, um jardim Essa dor tão doida não doía sim E a saudade dele tá doendo em mim 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 E a saudade dele tá doendo em mim